E aí galera, beleza? Aqui quem fala seu QLK pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal E me desculpa aí pelos atrasos do vídeo, beleza? Eu acho que vocês estão pensando, ah, Kawano fez vídeo porque tava com preguiça Não, não foi porque eu fiz, não foi porque eu tava com preguiça Porque, como eu já falei pra você, eu moro de frente pra uma pista E nessa pista passa muita moto, carro, ônibus, passa até avião ou trem, se você pensar Sim, e nisso faz muito barulho, quando passa aquelas motos Faz um barulho, um barulho Que vocês não sabem, não dá pra gravar assim, mas me desculpe, beleza? Então, vamos logo começar o vídeo O tema do vídeo de hoje é coisa de criança Vocês vão gostar desse conteúdo, porque esse conteúdo é top Então, me desculpe mais uma vez Pelo eco, ó, porque eu não sei Só sei que você tem que me desculpar E vai logo deixando o like, se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo E me seguindo nas minhas redes sociais, o Instagram e o Twitter Que vai tá tudo aí na tela, beleza? E é nó E eu acho que vocês estão se perguntando coisas de criança Coisas de criança tipo Criança, ela gosta De tudo que ela vê, ela quer fazer Entendeu? Tudo que ela vê, ela quer fazer Se sua irmã quebrou o braço Ela de, ai, bota o gesso Eita, e a tua irmã vai pro colégio Escreve o teu irmão, tanto faz Escreve no gesso, bota o móis de nome Que é pra dizer que é bonito Fica bonito, né? Mas só que seu braço não tá bonito Lá tá tudo ferrado Aí, a criança acha isso ótimo, bonito Quando você vai pra escola Com o braço quebrado, com o gesso em cima Aí quando ela vê Aí ela tem um negócio que diz Vai lá e quebra teu braço É isso Tipo, antes quando eu era pequeno Comigo era assim Quando eu via uma pessoa com o braço quebrado Eu tinha vontade de quebrar meu braço Pra me poder ficar com o gesso Mas eu nunca quebrei meu braço Eu nunca sofri nada Só tosse a cavícula Também não é dizendo que você tem inveja É dizendo que tudo que a pessoa faz Você quer fazer Isso que dá Isso se chama Não sei Acertou Outra coisa de criança Se a mãe do menino chega com uma bicicleta Pra dar pra ele Ai meu filho Eu comprei uma bicicleta pra você Tipo aquelas moleque ricas Ai meu filho Que boa O menino pega a bicicleta Aí vê Chega um pobre E olha pra bicicleta do menino Mãe eu quero ter uma daquela Aí tu sabe o que a mãe fala Meu filho Espere Que a gente vai comprar uma dessa Isso é tudo ilusão Que não compra A bicicleta do menino rico É uns quase 5 mil reais Quando a mãe vai comprar a bicicleta do menino pobre Não é julgando Porque também eu sou pobre Não é julgando Ai vai lá no ferro velho e manda montar uma De culatinha de cerveja Que coisa de criança Criança ela ganha dinheiro Tipo Ela ganha um real Ela pensa que a vida dela é um milhão de reais Ela chega na barraca Ela vai comprar Moça Finge que isso aqui é um real Só que isso aqui é buscopan Moça Eu quero esse picolé Esse saguadinho Esse daqui E aquela pipoca Tome o dinheiro Aí a mulher diz Isso não dá pra comprar ela Então só quero O saguadinho A pipoca O sorvete E o picolé Ela também não dá Aí a criança não sabe o que vai comprar E volta pra casa Chorando pra mãe Acertou Porque a mulher O dinheiro dele não podia comprar Outra coisa de criança Criança Ela é muito traquina Ela é traquina Ela é menina Ela é o terror Ela gosta de botar pânico nas pessoas A criança Ela tá andando de velocipe Porque aqui na minha cidade é velocipe Aqueles carrinhos Sei lá Tem bit-bit Sei lá É o maior de coisa Sim A criança Ela vai descer uma ladeira Ela só dá dor de cabeça A mãe dela Ela tá descendo a ladeira Com o velocipe Mete a cabeça Na cerâmica Que nem eu fiz aqui Que eu também Eu era muito quietinho Não tem Mete a cabeça Aí a mãe já vai preocupada Porque o menino é pequeno Vai Bota o menino na roupa Bota o menino na restauração E dá a doida Agora vai um menino grande Cair Mete a cabeça A mãe não tá nem preocupada Com o menino Criança Ela é assim Ela ganhou Dois reais Da mãe dela Ou do pai dela Tanto faz Da avó Da tia Aí ela Chega Passa um amiguinho dela Um amigo normal Um primo Uma irmã Olha Eu tenho mais dinheiro Do que tu Aí vem o outro menino E fala Quem quer saber Eu tenho mais Minha mãe me dá É ou não é? Isso sempre acontece A minha mãe me dá Minha mãe tem Que a minha mãe trabalha Isso tudo é coisa de criança Tudo ilusão Aí o outro menino Vai e chega E diz Então vai lá E pega dinheiro Aí ele diz Não porque minha mãe Não vai dar agora Só tá piando Só pra dizer Que tem dinheiro E também gente Eu não tava trazendo vídeo Porque Aqui em Recife Tava fazendo um calor Que esse calor sumiu Agora Tava Tava chovendo Agora não Mas já faz uns 4 dias 5 dias atrás Tava chovendo Deu pra fazer frio Eu tava indo até de casaco Pro colégio Tava caindo Tava caindo granito Misturado com água Com fogo Com tudo Tava uma chuva De torar E também foi por causa Disso que eu Por causa Menino burro Não é por causa É por causa Menino burro Isso dói Isso dói Isso dói Isso é uma borracha E também foi A chuva Que não deixou Eu gravar Porque tava chovendo Muito E fazia barulho E olha Que onde eu moro A minha casa Tem gesso Em cima Mas de todo jeito Faz barulho E também Por causa Onde eu moro Numa merda Dessa pista Que faz barulho E também Porque eu tava Tendo muito trabalho Porque eu tava Indo pro colégio Eu saia de manhã Pra ir pra física Ia pro colégio De noite Chovendo Como é que eu ia Gravar um vídeo Então foi por causa Disso Me desculpe Me desculpe Beleza E é nóis Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Me siga na minha rede sociais O Instagram E o Twitter Então família É nóis Falou Valeu Uh